Essa semana na Assembleia Legislativa aconteceu o lançamento do livro do deputado estadual Elcio Alvarez. Ele que conta toda a sua trajetória da carreira política na autobiografia. Elcio já foi governador do Espírito Santo, já foi senador e ministro da Defesa e hoje ocupa o cargo de deputado estadual. E na mesma ocasião também foi inaugurada sua foto junto com os outros deputados e uma exposição fotográfica. Confira! Em meio a muitas autoridades do Espírito Santo, em meio a muitos amigos e personalidades capixabas, Elcio Alvarez, que é deputado estadual, lançou aqui na Assembleia Legislativa o seu livro Memórias do Seu Tempo e que ele conta toda a sua trajetória de carreira política e pessoal. Além de ser inaugurada a placa com a fotografia aqui na Assembleia Legislativa, Elcio Alvarez também está lançando o seu livro. São quase 80 anos de história, são quase 80 anos que você tanto contribuiu para o Espírito Santo. O que os capixabas podem encontrar na sua biografia? O livro conta as passagens da minha vida, desde o nascimento em Umbar até o dia de hoje, no exercício do mandato aqui na Assembleia Legislativa. Há muita coisa sobre a terceira ponte, sobre a instalação do Ministério da Defesa, a rodoviária, enfim, o plano real do qual eu participei ao lado de Fernando Henrique Cardoso. Esse livro é uma espécie de satisfação que eu estou dando ao povo, que durante tanto tempo me honrou com mandatos que me permitiram, na esfera maior do país, ser o líder do governo Fernando Henrique no Senado da República. E hoje aqui, como deputado, eu me sinto inteiramente feliz, agradecendo a Deus, no limiar dos meus 80 anos, de ter chegado aqui com essa disposição, com esse otimismo e com essa vontade imensa de mais trabalhar ainda em favor do Espírito Santo. E para mostrar a importância do deputado Elcio para a sociedade de Capixaba, aqui presente muitas autoridades, como o presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, Sérgio Ricardo de Souza. Sérgio, qual é a importância do Elcio, de toda a vida política que ele teve aqui no Espírito Santo? O governador Elcio Alves é um dos homens públicos mais importantes do status da história do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma, esse lançamento dessa obra resgata a história recente, a história política recente e é muito importante para dar conhecimento a todos daquilo que foram os últimos 40 anos da política capixaba. E além de autoridades do Espírito Santo, muitas personalidades também estiveram presentes no lançamento do livro do deputado Elcio. E uma delas é Sidenberg Rodrigues, que vai falar qual a importância que ele vê que o Elcio tem para a cultura capixaba em si. Ana, é um prazer muito grande estar aqui. O doutor Elcio Alves é uma pessoa muito atenciosa, é um dos políticos, uma trajetória política mais brilhante do Espírito Santo. A gente tem muitas lembranças positivas dele como governador, como senador, como tudo por onde ele passou. Especialmente, a gente foca muito em educação, quando a gente está falando em desenvolvimento social. E ele foi um governador que deu muita atenção a isso aí. Eu falo com conhecimento de causa que minha mãe é professora, minha irmã é professora e meus tios são professores. Uma pessoa que foca em educação, ela tem todo um valor especial, porque educação é o cerne do desenvolvimento de qualquer estado, de qualquer país. O doutor Elcio, além do carisma dele como pessoa e da performance política dele, ele também é uma pessoa muito importante, metaforicamente falando, é uma pessoa muito importante na construção da terceira ponte. O doutor Elcio é isso, é uma pessoa que liga, interliga, multiplica, exponencia. Então, assim, para nós do Espírito Santo é um prazer muito grande estar aqui hoje, pelo descerramento da placa dele, e, sobretudo, pelo lançamento dessa obra que está deixando para a gente aqui todo um legado de conhecimento histórico, político, cultural e acadêmico. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma